Olá, gente! Boa tarde, gente! Estou aqui para desejar para cada um de vocês um feliz ano novo, que Papai do Céu venha iluminar sempre vocês, tá? Tudo de bom para vocês, é o que eu desejo, tá? Que Deus realize o desejo do coração de todos vocês, tá? Espero que esse ano, para cada um daqueles que esperaram algo esse ano que passou e não tiveram que esse ano seja um ano de muitas vitórias para você, para mim, para todos, tá? É o que eu desejo do fundo do meu coração, tá? Que Deus venha sempre iluminar e guardar todos nós, tá? Então, é o que eu desejo. De um versículo que uma amiga minha, né? Ela me deu esse versículo, tá, gente? Ainda ontem eu estava falando. É uma princesa linda aí, né? Patrícia. Você já sabe de quem é que eu estou falando, né? O nome dela é Patrícia, tá, gente? Ela me deu esse versículo aqui, é Miqueias 7, 7, que diz assim, Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, o meu Deus, ele vai me ouvir e vai ouvir você também. Nós esperaremos no nosso Deus, né? Porque é dele que vem todas as vitórias para a nossa vida. Tudo que nós precisamos vem do Senhor Jesus. Então, eu peço que Deus venha abençoar, né, cada um de nós. Que esse ano seja um ano de muitas, muitas, muitas vitórias, muitas conquistas para mim, para você, tá? Que o Espírito Santo de Deus venha cuidar de mim, cuidar de você, tá? Espere só em Deus, não espere nada de ninguém, espere só no Senhor, porque só vem dele, a nossa vitória é dele, não é do ser humano, entendeu? Então, o ser humano, ele é falho, tá? Então, espere só no Senhor, só dele que vem todas as coisas, todas as maravilhas, todas as bênçãos, né? Tem um salmo aqui, gente, também que eu gosto muito, é o salmo 62, a partir do versículo 5. Escute bem esse salmo que diz assim, ó. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, só do Senhor que vem as nossas esperanças, né? Só dele. Então, esse ano, eu vou esperar no Senhor, porque é dele que vem a minha esperança, a minha salvação. Então, tudo que eu desejo vem do Senhor, só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Deus depende, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Então, em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confia nele, povo. Em todo o tempo, derrama perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus cuida de mim, cuida de você. Deus guarda nós, tá? Deus cuida grandemente da nossa vida, só em Jesus, que nós devemos esperar e confiar só em Jesus. Não confiar em ninguém, só em nosso Deus, porque nosso Deus é fiel. Então, gente, eu estou aqui para que eu venha a desejar feliz ano novo para cada um de vocês. Que o Papai do Céu, sempre, como eu já falei, sempre ilumine vocês, guarde todos vocês. Que esse ano seja um ano de muita bênção, de muita paz para todos nós, tá? É isso que eu desejo para cada um de nós. Que o Papai do Céu venha sempre guardar, sempre iluminar as nossas vidas. Gente, eu não sei falar de outra coisa a não ser falar do meu Senhor, né? E meu Deus é quem guarda nós. Meu Deus é quem cuida de nós. Meu Deus, ele é fiel. Sabe? O homem, o ser humano é falha, mas o meu Deus não. E também, gente, agradecer por cada um de vocês que estiverem no meu cantinho, que deixarem mensagem para mim. Obrigada, gente. De todo o meu coração. Obrigada. Agradeço mesmo, de todo o coração. Só peço que assistam meus vídeos, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Gente, e o meu joinha, gente. Não esqueça meu joinha. Eu vejo tanta mensagem nos meus vídeos, mas pouco joinha. Então, gente, deixa o meu joinha. Quando vocês forem deixar a mensagem, antes de vocês deixarem a mensagem, ative o sininho, né? Dar as notificações para depois vocês receberem os vídeos que eu postar, tá? Então, ó. Um beijo para cada um de vocês. Eu vou terminar o vídeo, porque eu não quero esse vídeo longo, tá? Então, ó. Feliz ano novo para cada um de vocês. Que Papai do Céu venha abençoar sempre. Todos nós. Feliz ano novo, meus amigos. E que Papai do Céu ilumine sempre. Tchau. Fui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ainda falando até no final, né, gente? Vamos lá? Deus abençoe. Tchau.